Evangelho do dia 17 de junho, São Ranieri de Pisa, Salmo 31 Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias, que Deus Pai Todo-Poderoso em Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre, amém. Diariamente oramos por todos os nossos membros, e inscritos. Nunca subestime o poder da oração, uma breve oração pode modificar sua vida radicalmente. Oração do dia em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, Deus, Pai de Misericordia, vos o Filho, pregado na cruz, nos deu por Mãe, a sua Mãe. Salmo 31 Amor e Superação Em Ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Livra-me pela Tua justiça. Inclina para mim os Teus ouvidos, livra-me de pressa, se a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque Tu és a minha rocha e a minha fortaleza, assim, por amor do Teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois Tu és a minha força. Nas Tuas mãos encomendo o meu espírito, Tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas, eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regojejarei na Tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. E não me entregaste nas mãos do inimigo, puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros, a minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos, os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado. Pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim, e tentaram tirar-me a vida. Mas eu confiei em Ti, Senhor, e disse, Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas Tuas mãos, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faz resplandecer o Teu rosto sobre o Teu servo, salva-me por Tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque Te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios, e emodeçam na sepultura, e emodeçam os lábios mentirosos que falam coisas más com soberba e desprezo contra o justo. Oh! Quão grande é a Tua bondade, que guardaste para os que Te temem, a qual operaste para aqueles que Te confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás, no secreto da Tua presença, dos desaforos dos homens, encobri-los-ás em um pavilhão, da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a Sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos Teus olhos, não obstante, Tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a Te clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Amém. Evangelho Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, 6, 1 6.16-18 Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser desvistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que, a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e reza o teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da Salvação Santo do dia 17 de junho São Ranieri de Pisa Oração São Ranieri de Pisa Vós que durante toda a vida realizastes curas e conversões e que ainda hoje atende as preces dos que vos procuram, peço vossa intercessão por todos aqueles a quem amamos, para que encontrem o caminho da cura, da conversão, da libertação. Por Cristo nosso Senhor Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu na Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. 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 ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.